Música Galera, beleza? Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, estamos aí no BNG Drive pra mais um Subindo a Escadaria Então já deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho Galera, estou aí com o veículo off-road, temos a vanzinha versão Monster Truck A picape também na versão Monster Truck, tá aí Então já deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho Vambora aí, vamos ver, será que isso aqui vai subir ali? Vamos ver, né? Vai na moralzinha Será? É fácil Já subiu, já Vamos ver aqui galera, vamos ver, vamos lá Vamos lá, tenta ir mais na moralzinha porque Dá uma acelerada assim, se der muito acelerada ele pode rampar e cair pra fora, né? Então vamos mais na moralzinha Né? Porque aqui ó, se vem a virilhão, rampa e cai pra fora, né? Vamo lá Eita nóis O motor é do lado do... né? De lá... do lado aqui nem... não é a frente e a trás, é do lado Vamo lá Eita nóis, aqui deu pra dar uma acelerada? Aqui já deu pra dar uma acelerada, pelo menos Vamo lá, vamo lá, indo na moralzinha, tamo indo na moralzinha, né? Aê Vamo ver aqui galera, se dá pra ir direto aqui, ó Eita! Como eu disse pra vocês, ó Aí dá pra restaurar galera, vou restaurar aqui embaixo mesmo, né? Que eu vinha milhão... eu até ia tentar tipo assim galera, já pra ali Daí ir direto já pra outra escada, vocês viram que já não deu certo, né? Então... vamo lá, vamo de novo Aê Calma Segura Foi, beleza Mas vamo tá subindo aqui Vai lá Aqui dá pra dar uma acelerada agora Eita Ó, esse aí subiu a escadaria, ó Eita nóis Olha Tem problema no motor Ó, ou quebrou alguma coisa ali Mas tá aí, ó Pelo menos já subiu Vamo ver a vãzinha Eita nóis Será que vai ter força? Vamo ver galera, vamo ver Ihhh Força vãzinha Ihhh, sem força galera, sem força Pera aí, deixa eu Vamo ver aqui Vamo ver se dou uma embalada nela aqui Eita Mais pouquinho Calma Vai, 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 vai Ihhh galera, vamo ver se... Tem outra versão dela ali Vamo ver se ela é melhor Vamo ver se é melhor Porque vocês viram, hein Já não deu conta Né Ela é H-Series Big, especial High Eu escolhi a do Mate Que é a Big Wheel ali As rodas grandes É galera Vamo ver se vai fazer alguma diferença É Ela não tá dando conta Acho que é por causa do peso da roda Aquelas rodas É porque o motor O motor dela Né É É fraco Porque tá sendo usado a original Né Essa aí Ela só tá Alta né Tá faltando o motor Ó Mas desse jeito ela tá indo Infelizmente daquele outro jeito Ela não foi Caso ela é mais alta A linha é maior Que é por falta de motor Mas por enquanto ela tá indo assim, ó Acho que é por causa do peso daquelas rodas Motor original, né Então Ó lá Tamo indo, galera Tamo indo na moralzinha Cês viram ali, né Eu tentei até outras vezes com ela embalado Nossa Ou o stream leak Calma Opa Fui mostrado pra vocês Peraí 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 Força Aê Beleza Ou o stream leak Ou o stream leak Dentro A visão dentro da vanzinha Se vocês quiserem, galera Dá pra fazer Um só Em primeira pessoa Cês viram ali Que primeira pessoa Já é Mesmo o veículo sendo Bem alto Não é fácil não Fazer um subindo a rampa Só em primeira pessoa Nem parece que tá subindo, né Ih Força Agora ela começou A ter mais dificuldades Ela tá subindo Mas cês viram ali Ela começou A ter mais dificuldades Pra subir Vai vanzinha Vai 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 Mais um pouquinho Ali Já chega Na outra parte Ali Eu vou tentar Acelerar Ali E tentar Embalar Ela Porque Aquela já Tá tendo Dificuldade Tá quase parando Aí só mais uns Degrauzinho Ali Só pra Ela tá indo Aqui ela Já teve Dificuldade Pra subir Falta muito Motor Vamos lá Só mais um pouquinho Vanzinha Só mais um pouquinho Ela tá quase parando Já galera Ó Mais um pouquinho Só mais um pouquinho Né Que aqui eu vou tentar Embalar Ela tá quase parando Isso Isso Foi Foi Beleza Aqui eu vou fazer o seguinte Galera Deixa eu dar uma rezinha Eu vou Deixa eu ver aqui Opa Parece que já foi melhor Assim já Agora que ela tá pulando Demais Ó Já foi melhor Assim já Opa Agora foi melhor Beleza Maravilha Aí ó Beleza Próximo veículo Cadê aqui Né A picape Tomara que a picape Também consiga Eita Não Espera Espera Para Para Deixa o seu like Se inscreva Compartilha Ative o sininho Galera Só vamos É isso aqui Acho que vai fácil Olha isso Eu mal acelerei Ela já Eita Isso aqui É brabo Isso aqui é brabo Isso aqui é brabo Fácil Eu nem tô acelerando Direito Galera Tô segurando Pra não rampar A cabeça Indo fora Ó Eu dei uma aceleradinha Pra vocês verem Esse aqui tem força É a picape do jogo Mesmo versão Monster Truck Galera Calma 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 Estourou o pneu Vamos tentar ir assim Vamos ver Qual coisa restaura O pneu ali da esquerda Já era Tá nem praticamente Eu ia falar Praticamente Não tá nem fazendo diferença Peraí galera Vou restaurar ela aqui Peraí Provavelmente é por causa Do pneu ali Que tava estourado Deixa eu descapotar ela aqui Beleza Mas ela sobe fácil Isso aqui tá sem nenhum problema Galera Porque estourou o pneu mesmo ali Então Tá suave Tá tranquilo Subir com ela aqui Beleza É porque também Vocês viram Eu rampei ali com ela Foi porque eu rampei ali E O pneu Entrou dentro Dessa parte Partezinha aqui Nessa Tipo uma cerca Vamos ver se ela vai direto Tentei ir direto Eita Acabou indo pra fora ali Opa É Vocês viram Eu tentei Poderia ter ido normal Só tentei Que todas as vezes Que eu tentei Se eu não me engano Nenhum veículo Conseguiu já ir direto Olha a velocidade Galera Eita Nóis Aí ó Fácil É isso aí galera Deixe seu like Se inscreva Compartilhe Ative o sininho Até os pneus Estourou ali ó Oi 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 É isso aí Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Beleza Valeu Falou Boa